E, 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 e Gema, eu te amo, alô, 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 e a tropa, puxa a tropa de sangue Vai se falar no ouvidinho, sabe que ela não resiste Se tiver aqueles curinhos Pra meter atrás da equipe, se falar no ouvidinho Vai matar, vai matar, você não compra nada Porque você é o cheiro Pode fregar na pepeca de bem, pode sarro na pepeca de bem Pode pegar na pepeca de mim O baile aqui tá certo, tá fluindo legal As pepeca de fora, se amarrou na sinal Noite passada foi a melhor foda da vida Noite passada foi a melhor foda da vida Ela vem aqui pra serra e sabe que atrapa a mídia Não briga, não briga, não briga, não briga Hoje tem piro pra você e também tem pra sua amiga Não briga, não briga, não briga, não briga Vem com jeitinho, não se acanha Vou sarrão do gostoso na sagoa aqui que balança Vou sarrão do gostoso na sagoa aqui que balança Pode pegar na pepeca de mim Pode sarrão na pepeca de mim Pode sarrão na pepeca de mim Tudo vai até também Ou até também Uh, uh